Música Contando com a participação dos nossos alunos do Ensino Médio, especificamente da terceira série, vamos falar aqui com a aluna Tawani e eu gostaria de perguntar para a Tawani o que ela acredita que seja muito importante também no cunho religioso do projeto Vencer na Morte, uma vez que ele não é somente um projeto social, mas também um projeto que é voltado para a religiosidade cristocêntrica da Escola Marachal Rondon. Bom, eu creio que a parte social em si, ela já traz essa questão da religiosidade, porque querendo ou não, a gente consegue abençoar vidas e isso traz muito para a questão religiosa em si, porque Deus disse para amarmos ao próximo e não é amar ao próximo com as nossas ações, atitudes e falas. E também a gente traz, durante anos, a Escola Marachal Rondon, ela trouxe a encenação da morte e da ressurreição de Cristo, que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, esse é o cunho religioso, acredito que seja, o cunho religioso do projeto. Obrigada Tawani. 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 Tawani.